Magela MC, Nova Era Produções Eu tô de Veloster com os meus parceiros As mina cola pelo cheiro do dinheiro Eu tô de Veloster com os meus parceiros Essa noite a balada vira um futeiro Aumento grave que eu já tô com os aliados Com as mais top aqui do lado O rolê tá programado, dispenso atrasalado Meu corpo tá fechado, tudo planejado, tá tudo planejado E aí parceiro, pode encostar Que as minas já tão chegando, hoje nós vamos esbagaçar Me lembro bem, quando andava de busão Nenhuma mina olhava, só passava humilhação Mas o meu mundo deu volta, olha como que nós tá De Veloster com os malote, todas param pra olhar Na porta do rolê, todo mundo vê E nós tem as de cem, as mais gata, nós tem também Eu tô de Veloster com os meus parceiros As mina cola pelo cheiro do dinheiro Eu tô de Veloster com os meus parceiros Essa noite a balada vira um futeiro Eu tô de Veloster com os meus parceiros As mina cola pelo cheiro do dinheiro Eu tô de Veloster com os meus parceiros Essa noite a balada vira um futeiro Ninguém botava fé na gente Chegamos de repente, com rap inteligente Invadimos a senhora, mas nós sabe o que nós sofreu É por isso tamo aqui Não vem querer julgar, só porque eu sou MC Esse é o meu estilo de vida A missão vai ser cumprida Preciso de papel, de caneta e uma batida As mina se envolve, os mano curte o som Se você não conhece pode colar que é bom Vários mano se pergunta por que que eu tô parado Enquanto eles cochilam eu tô ficando milionário Eu tô de Veloster com os meus parceiros As mina cola pelo cheiro do dinheiro Eu tô de Veloster com os meus parceiros Essa noite a balada vira um futeiro Eu tô de Veloster com os meus parceiros As mina cola pelo cheiro do dinheiro Eu tô de Veloster com os meus parceiros Essa noite a balada vira um futeiro